E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o JGV, está começando mais um vídeo no seu canal, se você gostar disso, mano, vai deixando seu like maroto, o bagulho é desse jeito, é gostoso, saboroso, eu acabei de chutar um pedido, o bagulho está com cheiro, não dá peste. Então pessoal, vamos jogando aquele joguinho maroto, estamos aqui com, não sei o nome, tem o Bolsonaro, tem o senhor Amorim, então vamos tentar fazer um boiá nessa jogada, nas jogadas insanas que vamos tentar fazer aqui, para derrubar os outros esquadros que estão jogando contra a gente, olha o nível dos caras, um saiu da prisão com fome, o outro está tentando roubar o banco aqui. E aí o outro aqui, meu Deus, só se vestindo de travesti, mas vamos que vamos pessoal, vamos tentar ganhar essa partida aqui, mano, e se você gostar desse vídeo, meu povo, vai deixando aquele like maroto, gostosinho e saboroso, e vamos que vamos, ao Bolsonaro, 2328, é, que riso. Vamos tentar jogar aqui de boa com os caras, o Bolsonaro parece que saiu da cadeia, né, mais ou menos, roubou o chapéu do One Piece, e vai que vai, né. Não tô falando que nosso presidente é ruim, eu tô falando, pessoal, antes que depois venha no comentário, ei, você falou que o Bolsonaro é ruim, mas você votou nele. O animal é só uma zoeira, ô, ter tudo. Então bora, bora. Vamos ver aqui, ó, mano, eu desci para o Plá de Irá 3, ai, eu tava em Plá de Irá 4, então vamos ver. É que eu sou ruim mesmo, mano, olha essa mojilinha aqui, é do palhaço. Mano, eu gosto de palhaço. Mentiroso, eu gosto não, fico, odeio palhaço. Um segredinho aqui, mano. Se eu tivesse uma marreta, que eu vou pegar minha marreta, sentar-lhe a porrada nos outros, porque eu não sou obrigado. Mas é isso aí, bora. Vamos ver a merda que vai dar nessas jogadas aqui. Vamos ver, ó, M60. Mano, a última partida que eu joguei, mano, eu morri por um cara que, meu Deus, um tiro de M60, aquele animal. Oxi. Ô susto. O Bolsonaro saiu do além lá, mano. Toma cuidado, que o Bolsonaro tá chegando. Mentiroso. Olha o colete, moço. Cuidado que ele não protege. O animal, eu vou com um pneu daquele tamanho, caraca, a borracha, tu é estranho, bichão. Tamanho do pneu, animal. Pegar aquele capacetezinho aqui, ó, de resto de melancia. Facãozinho, aquela facãozera, quando eu vim um boi aqui, só tinha um. Toma. Tomando chefe de gosto, torzinho do azeite. Bob. Ah, nem sei o nome do cachorro. Vem pra cá, cachorro. Vem. Desce. Desce agora. Se não, o pau vai quebrar pro teu lado, hein, cachorro. Desceu, né, cara de pau. E você também, viu, Lucas? É nóis. E aí, maluco? Fica quieto aí. Fica quieto aí, Zé Ruela. Zé Ruela. Você é Zé Ruela, Lucas? Que que era? Que é um squad marotinho, squad cheio da pergunta da velha. Mas vamos ver a meta que vai dar aqui. Se a gente consegue fazer um boiá aqui. Vocês conseguiram fazer aquele boiá maroto gostosinho, mas às vezes já tá bom demais. Vou chegar ali aqueles dez. Bora. Vamos que vamos. Chega pra cá, número quatro. Vamos jogar todo mundo junto, cachorro. Ninguém quer falar nada. Ninguém quer falar nada. Churro da jabiraca gostoso. Vou tomar televisão embutida na cara, mano. Ô, tio, e a gente... Eita, boninha. Ô, tio, e a gente... Você tem um novo personagem, Ariadna? Rafael? Não, eu já tenho. Comprei ele no dia do ano também. Não, o Rafael? Não, o outro. O Raidato? Que tem uma televisão na cara. Barbudo. Ah, não é personagem. É roupa aquilo. É a roupa, a roupa. Não, achei mal feia. Eu queria ter aquela roupa. Achei da hora. É. Aquela que tem um bagulho vermelho, né? É. Ah, eu achei ela feia demais. Eu achei o passe de elite, uma aposta. Ah, eu gostei do passe da dança e do cabelo da mulher. Não, o cabelo da mulher até que foi, mas eu acho que o passe de elite inteiro é uma aposta. Os caras cagaram demais nesse passe de elite. Pelo amor de Deus. Eu acho que o próximo passe de elite vai ser na pré-história, de novo. É feio. Ridículo. É ok. Desce, bolinha. Desce. Ô, Vanderlei, deixa eu tirar uma fotinha com você aí, cachorro. Por causa dessa roupa aí que tu tem, cachorro. Peraí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Deixa ele, mano. Fica aí, macho. Vem aqui, Vanderlei. Deixa eu tirar... Ó, o cara deu uma TV na cara, mano. Deve tá, deve tá acessando toda a internet aqui, ó. Pronto, pronto, bora, bora. Bora fazer, tentar matar alguém. Pô, ninguém fala aí não, mano. Ninguém fala, vilejado solitário. Ah, não, eu saio, mano. Saio, mano. Aí ele fala, vilejado, ele come espirra, viu? Não, não, não. Você pode ver, gente. O que você, mano? Carro monstro, cambada Vamos lá Vamos pegar aquele carrinho monstro Vamos estourar, alguém está tomando o tiro Alguém está tomando o tiro O janeiro Tomou-lhe um tiro na jabiraca Que perdeu um pouquinho de vida É um animal ali em cima Uma impressão minha Uma impressão minha Não é animal não É pro vídeo É pro vídeo Chamar um drop, drop, drop Vamos pegar o drop, drop Dos otários Vamos pegar o drop, 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 drop Dos otários Mano, o cara chamou lá na escola O cara é um animal Mentiroso Ele não chamou na escola não Chamou aqui, nessa casa da frente Chega gente Vamos tentar matar eles Ah mano, os caras do meu squad saem fora Mano, que sacanagem é essa Mano, tem cara aqui Adoidado Tem um esquadro aqui Meu povo Me ajuda Me ajuda Me ajuda Tá pulgador safado Misericris Toma cuidado aí na ponta Tem kit Ó o cara chegando O cara chegando O cara Eu tenho Mas a sua avó pegou E se devolveu mais A avó A mãe falou Que comprou Sai fora Corre negado Ai moço Tomamos bar Moço O cara deu um bugadão ali Gostosinho no azeite Mas que tira Foi aquele O que torrou a piso O que torrou a piso Ó o cara tá analisando Novas estratégias Pra gente derrubar Aquele esquadro Mas tá uma missão Praticamente Impossível Aí você me responde Por que impossível Mano Você viu o que o outro Fez ali Nossa Tô abaixando a cabeça Pra gente Vamos lá Tá de boa Tá de boa Que júri Vim Vamos Vim Poxa, toma esse recado por animais. Tem um ali na casitinha de madeira. Casitinha de madeira, macho. É de madeira ou quebrado? Já cheguei. Quase cornos. Se cura aí, animal. Vai? Se cura. Que eu vou atirar em tudo de novo. Passa. Mano, se eu continuar aqui, eu acho que eu vou tomar um tiro. Não é já biraca. Fica de olho ali na escada ou coisa. Fica de olho na escada. Esse cara tá lá, ó. Atrás da cerca. Se eu tivesse um lança-múrcio. Tá, poxa. Me ajuda aqui. Caraca. Maluco, maluco. Nem deu tempo de mirar, mano. Que pilantra. Que pilantra. Porque eu não sei o ferro. Então, bora. Vamos sair fora. Tô descendo também. Tô descendo também. Caramba, mano. No finalzinho. Praticamente no final do jogo, vocês decidiram falar. Tem um corno atirando lá embaixo. Olha os cornos, moço. Cuidado que eles matam. Tô pegando aqui a casa quebrada aqui, ó. Desse lado. Mas, peraí. Deixa eu descer primeiro pra ver se não tem ninguém aqui. Não adiantou muito, mas... Tudo bem, né? Tô com 255 balas. Vai pegar direto aqui o morro? Tô sem capa. Vou pegar o morro aqui. Valeu, valeu, valeu. Matei um. Eita. Ô, chefe. Você matou o que tava nas suas costas, mano? Mano, eu acho que a gente vai ficar em campo aberto aqui, mano. É melhor a gente dar a volta. E pela casa L. O que vocês acham? Caraca, no viralzinho do jogo. Tinha cachorro latindo, minha irmã quase quebrando o portão dos outros. Mas tudo certo, né, pessoal? Essa família é muito unida. E também muito brava. Brigam por qualquer feijão. Mas acabam pedindo. Arroz. Catucar, pra catucar. Mano, também. Vocês querem tentar ir na guarita? Opa, opa. Cara, acosta. Pelo jeito, tá tentando subir. Se tiver, já morreu pra seixo, pelo jeito. Matei. Ajuda. E aí Lazarus. You tá. M был um Handel. E aí bíde aoy feelings about тихão. Heimma papirоб Fe saràngu. Obrigado.